Jorge Magidal ter disputado o cinturão dos meio-médios no UFC 261 foi uma escolha 100% comercial? Sim, foi. Porque o primeiro encontro com o campeão Kamaru Usman foi 5x0, e só o argumento de que o Jesus das Ruas não teve o campe completo não sustenta o reencontro, não motiva o fã mais atento a crer num desfecho completamente diferente. Tanto que dessa vez, sem nenhuma dúvida, vendeu bem menos. Ainda mais porque o Dustin Poirier, principal parceiro de treinos do Magidal, disse na época que ele sim estava muito bem treinado, vinha treinando antes do UFC 251. E claro, o cara não fez uma lutazinha sequer depois disso. Mas ainda assim, a primeira luta representou a maior bolsa da carreira de ambos, o UFC vendeu mais de um milhão de pacotes PPV, então o show tem que continuar. Com isso dito, um cara com 35 vitórias no MMA, 16 nocautes, poder de fogo pra dar e vender, malandragem e experiência ímpar sempre representará um risco grande. E o Usman não só topou correr esse risco, como fez o jogo do adversário e pôs um ponto final, pôs fim à rivalidade com um nocaute brutal e inapelável no segundo round. Fez o jogo mais ou menos, né? Porque o Usman tem que ir de luta alto, não corre tanto risco desnecessário e nem faz aquele bom e velho concurso de macheza. Sim, ele trocou com o Majidal, é verdade, mas fintando bastante as quedas pra baixar a guarda do adversário, mantendo uma distância confortável na ponta do jab, se movimentando bastante e quedando no exato momento em que a temperatura aumentou no primeiro round e o Majidal botou bons golpes, claro, pra dar umas freadas. O desfecho com um direto limpinho na ponta do queixo só exemplifica qual metódica foi a aproximação dele. Usman só avançou porque o Majidal permitiu. Aliás, também fica aqui o registro de que Majidal subestimou o poder de fogo do adversário. Desde depois da primeira luta, ele disse que Usman não tinha masculinidade suficiente para nocauteá-lo. E quando foi tocado no final do primeiro round, no início do segundo, Hill botou a língua pra fora, como quem também confia muito no próprio queixo. Afinal, em 50 lutas de MMA e mais outras tantas em quintais, mas o Jidal só tinha sido nocauteado uma só vez, isso foi em 2008. Na entrevista pós-luta com o Joe Rogan, ele mesmo disse que estava pronto pra lutar wrestling por 25 minutos, sua defesa de queda estava no ponto. Mas que subestimou as mãos do Usman, né? Erro crasso, porque as mãos do campeão já pareciam bem mais limpas e calibradas na luta contra o Durinho. Tanto que eu disse na live antes do evento que quando muitos esperavam o Majidal melhorado, agora, com o campe completo, poderíamos acabar vendo o Usman crescendo de produção. Afinal, esse foi apenas o segundo campe completo sob o comando do talentoso Trevor Whitman, que é um treinador de boxe. Pra quem não sabe, ele também assina as mãos de Rosina Marrunas e Justin Gates, e todos esses três já vestiram cinturões. O drama agora é o seguinte, sabe aquele wrestler chato, pragmático? Pois bem, ele nocauteou três dos quatro últimos adversários. E aos 33 anos, parece que só sobe de produção. Tá fazendo parecer cada vez mais fácil. São 14 vitórias em 14 lutas no UFC. Aliás, com mais duas, ele iguala o recorde histórico de Anderson Silva. Isso, meus amigos, é grandeza. E detalhe, mesmo ocupando a posição de campeão, Usman é um dos caras mais frequentes dessa categoria. Ele bateu o Durinho e o Majidal duas vezes em apenas 10 meses. Por isso que o próximo da fila, de certa forma, ainda é uma incógnita. Dana White disse que o Tyroshot é do Kobe Covington, que inclusive tava lá na primeira fileira gritando pra caramba e dando show. Mas na coletiva de imprensa, Usman tratou de deixar claro que não quer dar a chance pra um cara que só fez uma luta de 2019 pra cá. Aí, se o Underboy passa pelo Durinho, é outro nome que entra forte na disputa. Vamos ver o que sai daí. O ponto é que mesmo contrariando o patrão, a moral do cara tá lá na lua. Abre aspas pra Dana White. Ele tá no caminho pra se tornar o melhor de todos os tempos. Se você acha ele chato, você é um idiota. Usman também disse que hoje se considera o lutador número 1 peso por peso. E sem Habib Nurmagomedov presente, ele já é o número 2 da lista. Vocês acham que considerando as últimas rodadas, a inatividade e o grande ponto de interrogação no peso pesado, o Usman já tem hoje moral pra passar o John Jones? Comentei aqui embaixo, quero saber. Quanto ao Majidal, pós-luta, ele tirou o chapéu pro Usman, fez um discurso até bonito, pé no chão, disse que veio do nada. E só dele ter o que tem hoje, de poder encher uma arena e fazer uma luta principal, ele já se sente muito feliz. E pelo culto de seguidores que tem, pelo carisma, vai continuar engajando, tendo boas opções oferecidas a ele. Aliás, fiquei bem impressionado como a torcida lá de Jacksonville, na Flórida, era toda pro Majidal. O Usman, campeão dominante, entrou e lutou debaixo de vaia o tempo inteiro. Deixo aqui, inclusive, uma sugestão. O Nick Dias, que tá em forma física esplêndida, tava lá no evento, se reuniu com o Dana White, e o Dana disse que ele quer lutar e vai propor algo a ele. Que tal, então, o encontro entre esses dois veteraníssimos? E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa atuação chocante, espetacular, de um cracaço de bola, que é o tal do Camarudim Usman? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo também, considere virar membro clicando no botão Seja Membro azul aqui embaixo. E desse mesmo UFC 261, rolaram três resenhas no total. Também falei sobre as lutas das meninas, Rosina Marronas vs. Willy Zeng, e Valentina Tchavichenko contra a brasileira Jéssica Andrade Abatistaka. As resenhas vão aparecendo aqui do lado, quando estiverem disponíveis. E como sempre, agradeço a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.